Quem foi? E aí, Elaine? O que foi? É sua esposa. Canalha! Isso não tem nada a ver com o livro preto. A sua esposa era cliente do Antoine, não era? Aquele filho da mãe vem em cana. E você? Vai junto! Acha que isso salva seu casamento? Olha, eu perdi alguém que amava também. Sabe por que ela fez isso? Sabe por que ela vai procurar outro cara? Que é por causa do meu pênis, cara. É por isso, por causa do meu pênis. Fica calmo, fica calmo. Está dizendo que sua mulher te enganou porque o seu pênis é muito pequeno? Ele não é pequeno, cara. Ele é fino. Fino, entendeu? Fino! Eu tenho pênis fino! Tá bom, fala baixo. Eu quero poder voltar aqui um dia. Todo mundo sabe o que é a grossura. A grossura que dá satisfação sexual. Eu li isso em tudo quanto é livro, revista. O que eu posso fazer? Eu tenho o pênis mais fino do mundo. Olha só, olha. Parece uma minhoquinha. Não, não. Para com isso. Senta aqui. Senta! Não é o seu pênis. É você. Eu não estou dizendo. Se eu mandasse cromar ele e desse uma torcida, eu ia ficar parecendo um saca-rolha. Se a vida de Michê me ensinou alguma coisa, é que a maioria das mulheres são tão infelizes com seus corpos quanto você com seu pênisinho. Ele é fino. Que seja. Enquanto se preocupa com seu pênis... Ele é fino. As mulheres se preocupam com a altura delas. Ou o peso. Ou com os pés enormes. Ou com as obscenidades que podem sair de suas bocas a qualquer momento. Se fizer uma mulher se sentir bem consigo mesma, não importa o que há de errado com você. Mesmo que ele seja muito, muito fino, quer dizer que pareça assim um espaguetinho? É o seguinte. Toda vez que você tiver consciência do seu pênis fino, diga algo bonito. Que a faça se sentir sexy. Então, é só isso? Quer dizer, não tem nada mais? Tem mais uma coisa.